É muito interessante quando a gente estuda a história da arte, perceber que a obra em si, analisada, sempre vai estar sendo vista através de um prisma, de uma lente, de um observador. E como esse observador, ele sempre vai carregar um olhar, um viés. E que muitos valores que estão dentro da obra são amenizados para tentar vender essa arte para o grande público. E a obra de Helio Oiticica não saiu imune dessa higienização. A obra de Helio Oiticica, de um modo geral, se a gente fosse reduzir aqui, ela fala principalmente sobre experimentalismo e as possibilidades que o público tem de interagir com a própria arte. A arte sendo levada para o cenário da vida, sendo tocada, mexida, manipulada, interagindo com o espectador. A arte que é viva apenas a partir do momento que o espectador interage com ela. As obras do Helio, elas nunca vêm sozinhas. Elas sempre vêm acompanhadas de uma grande elaboração teórica. Elas vêm repletas de textos, comentários e até mesmo poemas, que servem para provocar e para fazer a gente pensar aquela atmosfera para além daquilo que está ali na nossa frente. Abrindo os nossos horizontes sobre até mesmo o que é a arte e como ela se conecta com o nosso cotidiano. Mas calma, vamos voltar um pouquinho aqui, porque daqui a pouco o Rodrigo Hipólito vai entrar aqui no nosso vídeo para adentrar esse aspecto mais teórico da arte de Oiticica. Helio Oiticica, artista carioca nascido em 1937. Artista performático, pintor e escultor. Helio Oiticica, até os 10 anos de idade, nunca tinha frequentado a escola formal. Ele estava sendo educado em casa e aos 17 anos ele teve um super professor. Helio começou a ter aula de artes com Ivan Serpa lá no MAM do Rio de Janeiro. Entre 1955 e 1956, Helio Oiticica vai fazer parte do grupo Frente, um grupo liderado pelo próprio Ivan Serpa. É interessante perceber que nessa época o Helio vai começar a construção dos seus meta-esquemas e aqui ele vai trabalhar principalmente com a ideia da arte abstrata geométrica. Partindo dessa premissa da arte abstrata geométrica, em 1959, o Helio Oiticica vai participar da fundação do movimento neoconcretista, no qual ele vai trazer esse conceito da arte abstrata, só que agora para o mundo. Uma virada grande que a gente tem dentro da arte do Helio Oiticica é durante a década de 60, onde ele começa a frequentar o Morro da Mangueira. Ele é levado pelo Jackson Ribeiro ao Morro da Mangueira e lá ele sai de uma bolha que ele vivia de riqueza, uma bolha que a gente chama aqui no Rio de Janeiro da Zona Sul. E ele começa a conhecer um outro lado do Rio de Janeiro, que até então ele não tinha muito contato. E isso traz um choque de realidade para a obra do Helio Oiticica, além de introduzir fortemente a ideia do samba na sua arte. Em 1969, o Helio Oiticica sai do Brasil, ele se exila primeiro em Londres e depois ele vai para Nova York. Em Nova York, ele vive amparado com uma bolsa de estudos da Fundação Guggenheim. E nesse contexto, ele começa a produzir uma série de obras que dialogam com a metrópole de Nova York. Ele fica sete anos lá desenvolvendo os seus New York cases. E sempre quando a gente fala de Helio Oiticica, a gente está falando de um dos maiores nomes da arte contemporânea brasileira, que está da arte contemporânea mundial. Um cara que rompeu várias barreiras, que ultrapassou diversos limites e que trouxe novos conceitos para aquilo que a gente entende como arte e começou a acabar com essas barreiras que existem entre arte e vida. Mas quando a gente fala da obra do Helio em si, muitas vezes a gente está falando de uma arte que fala sobre corpo, sobre experimentações, sobre romper esses limites. O que nos leva a questões de identidade, gênero, sexualidade. Só que dentro das análises que a gente olha por aí, muitas vezes essas questões, elas são suprimidas ou simplesmente ignoradas. Em prol de um Helio que fala muito de carnaval, que fala muito sobre interação e ponto. A obra do Helio Oiticica em si, ela é transgressora. Em seus inscritos, falas, entrevistas, ele sempre fala da necessidade da arte em si trabalhar nesse espaço de transgressão contra o que ele mesmo chama de uma arte burguesa. E é por isso que nesse vídeo eu chamei o meu amigo Rodrigo Hipólito, do podcast Não Pode Tocar, para falar um pouquinho sobre Helio, sobre corpo e sobre como o próprio Helio expressa sua identidade através da arte. Hipólito, fala um pouquinho para a gente sobre a arte de Helio Oiticica. Helio Oiticica é um dos maiores nomes dos primórdios da nossa arte contemporânea. Depois da sua morte, em 1980, ele continuou a ganhar destaque. São retrospectivas, catálogos e livros sobre a sua obra. Isso sem falar em um sem número de pesquisas sobre pontos específicos da sua trajetória que continuam a ser desenvolvidas em universidades nacionais e estrangeiras. Hoje, não dá para construir uma narrativa histórica da arte contemporânea, mesmo com amplitude mundial, sem citar o nome do Oiticica. Cada etapa da sua carreira, da sua produção, parece ser relevante. Tudo o que ele fez parece influenciar artistas e análises sobre a nossa arte contemporânea. Mas será que não tem nenhuma parte dessa trajetória que é meio que deixada de lado? O Oiticica é um dos mais jovens de uma geração de artistas cariocas que passou pela transição entre modernismos e arte contemporânea. Em alguma medida, dá para a gente entender como essa mudança de paradigma aconteceu em terras brasileiras através das mudanças que ocorrem nos trabalhos dele. O Oiticica fez parte do movimento concretista carioca e integrou o grupo Frente. E os concretistas trabalhavam com formas abstratas E ainda que os cariocas fossem menos herméticos que os paulistas do grupo Ruptura, as pesquisas expressivas continuavam contidas em diversas possibilidades de abstração geométrica. Muitos desses interesses permanecem com Oiticica quando ele passa a integrar o movimento neoconcreto. Mas essa expressão geométrica começa a caminhar para a espacialização. Na medida em que as pesquisas dele sobre a cor como elemento expressivo se aproximam dos seus interesses sobre a presença e a experiência direta do público com trabalhos de arte. Dá para a gente colocar em sequência Os chamados meta-esquemas com abstração geométrica bidimensional Os núcleos com a espacialização dessas abstrações Os bólides com a valorização da experiência sensória do público com a abstração espacializada E as capas de parangolé com a espacialização da própria cor no tempo dependente da ação da pessoa que veste a capa e dança E ainda tem os penetráveis e as ambientações Como a famosa Tropicália de 1967 Que englobam todas essas pesquisas em propostas de lazer criativo Instigado por experiências sensórias diretas com as peças que compõem esses espaços Essas ambientações Essa talvez seja a parte mais conhecida Estudada e ensinada da trajetória do Oiticica Já durante a Tropicália e no pós-Tropicália Ele vai mergulhar em projetos maiores Alguns não foram realizados em vida E outros não ganharam tanta repercussão Nem foram tão profundamente analisados quanto aqueles dos anos 1960 Principalmente durante a década de 1970 O Oiticica desenvolve muitas experiências em vídeo e em cinema Em parceria com o Neville de Almeida Ele propõe o que eles chamam de quase-cinema Esse termo faz referência à experimentação do cinema Como uma ferramenta para realizar trabalhos de arte Que não fossem contidos pela categoria cinema Com C maiúsculo Outro sentido Contido no termo quase-cinema É a condição inacabada de muitas dessas propostas Tanto pela narrativa visual que é fragmentada Quanto pela necessidade de que o público faça o trabalho de arte acontecer com a sua própria experiência Os exemplos mais conhecidos de quase-cinema São as Cosmococcas Que hoje, aliás, possuem pavilhões permanentes no Instituto Inhotim Eu deixei de fora, desse pequeno resumo Os escritos do O Oiticica Que são fundamentais para a gente compreender o cenário brasileiro da época Se juntar a importância desses escritos Que são grandiosos em quantidade e em reflexão Esses últimos minutos de vídeo Fazem um resuminho do que era falado sobre o Oiticica Quando eu fui estudante de graduação E eu acredito ainda seja válido para hoje Agora, uma informação que sempre ficava de fora É que o Oiticica era uma grande bicha Daí você pode pensar que isso não faz a menor diferença Afinal, o que importa são os trabalhos de arte dele E é disso que se deve falar Não da vida pessoal, de sexualidade ou de gênero Mas vamos por partes Essa também foi a desculpa de muita gente Que escreveu e escreve a história da arte E as críticas de arte Durante um bom tempo Isso pareceu fazer bastante sentido Para que falar da vida pessoal Nos amores e dilemas íntimos de artistas Não seria mais sério, analítico, razoável, acadêmico Analisar apenas o trabalho, a obra Já percebeu o primeiro problema? Muitas vezes os trabalhos de artistas falam sobre vida pessoal Amores e dilemas íntimos Muitas vezes os trabalhos relacionam esses dilemas íntimos Com dilemas e disputas coletivas Sociais, políticas, econômicas e culturais Quando eu digo Muitas vezes Vai por mim É quase sempre Os motivos para não dar tanta atenção Ou deixar de fora da narrativa O fato de Oiticica ser uma grande bicha São outros Um dos motivos, por exemplo É que as pessoas que escreveram e escrevem a história da arte Elas não fizeram parte dessas discussões Nem possuíam formação adequada para discutir gênero e sexualidades A formação dessas pessoas foi extremamente tradicional E a tradição desconsiderava completamente essas questões Outro motivo é que essa mesma tradição construiu uma ideia forte De que uma boa análise sobre qualquer objeto de estudos Deve se deter estritamente na forma do objeto E no contexto institucional da sua produção e da sua exibição Qualquer análise que fugisse disso Seria considerada menos séria E esse tipo de bloqueio de ideias funciona muito bem Pois a maioria das pessoas não quer passar pelo ridículo Se existe um risco de te ridicularizarem E se isso pode atrapalhar a sua carreira Você prefere não comprar a briga Felizmente Tem muita gente que já conseguiu comprar essa e outras brigas Mas essas movimentações rasas Nem me parecem ser o centro do erro Que é ignorar o fato do Oiticica ter sido uma grande bicha O erro Para a escrita da história da arte e da crítica de arte Nesse caso E em muitos outros Pode ser uma espécie de fantasma Eu vou chamar de fantasma Porque faz tempo que a gente achou Que isso tinha desaparecido Mas esse erro Continua ali Um fantasma que se esconde Nas tramas das páginas de livros de história E livros de história da arte É o fantasma do universalismo Quando alguém diz que não faz diferença Saber se uma pessoa artista Era gay, preto, indígena, amarelo, PCD, mulher, pobre, rico Ou qualquer outro recorte que você possa imaginar Isso significa que nenhuma dessas condições Interfeririam Na produção e na circulação de trabalhos de arte Convenhamos Ou isso é muita inocência Ou é uma mentira descarada Hoje É fácil de compreender e de afirmar Que não existe arte universal O que foi estabelecido como universal É apenas um padrão que exclui as diferenças Você pode trocar o universal por exclusão, por exemplo Você pode trocar o universal por normativo Você pode trocar o universal por supremacista Quase sempre funciona Eu disse que pode ser fácil compreender e afirmar hoje Que o universal não existe Mas continua a ser bem difícil colocar isso no papel E receber os carimbos institucionais Necessários para mudar os discursos De modo amplo E os currículos De modo direto Os trabalhos do Hélio de Sica Não são universais Eles respondem Aos contextos específicos Interesses E intenções do artista Que variam no decorrer da sua vida Nas suas produções do final dos anos 1960 E boa parte dos anos 1970 A sexualidade cumpre sim um papel central Nos processos criativos do Hélio de Sica Depois que ele saiu do Brasil E recebeu uma bolsa para custear Suas pesquisas e a sua permanência em Nova York A centralidade das experiências e discussões Sobre sexualidade Fica ainda mais evidente Em 1969 Pensando em suas propostas para expor em Londres O Hélio de Sica formula o conceito de Hermafrodipopóteses Através do qual ele fala das possibilidades De autoencantamento sexual Presentes nas suas obras Nas palavras do próprio artista Abre aspas A compreensão de que o sexo é uma abstração Não possui limites A ideia de dois sexos é uma criação opressiva Naturalista Ideal De sociedades repressivas Que sempre procuraram Estratificar tudo Numa vida heterossexual Para manter a ordem natural das coisas Mas esqueceram que antes da divisão do sexo Deve ter havido seres hermafroditas E que se queriam seguir essa ordem natural Não deveriam se apoiar nos resultados como fins A gente pode desconsiderar os termos da época Como hermafrodita O ponto é que ele estava profundamente envolvido Com esse tipo de discussão E ele deixou muita coisa registrada Durante os anos que ele passou em Nova York O Hélio de Sica planejou muita coisa Esse conglomerado de trabalhos Com penetráveis Escritos, roteiros, áudios, vídeos, filmes, objetos e ações É chamado de New York cases A sexualidade do artista Tem um papel forte demais Nesse conglomerado Para ser ignorada Aliás De tropicália O Hélio de Sica começou a falar em Tropicamp Tropicamp Camp, nesse caso É realmente a gíria da cultura pop Para falar daquelas Estéticas afetadas Artificiais Exageradas Brega Mas era uma gíria usada Principalmente Por gays Além do trecho que eu reproduzi Agora há pouco Eu acho que vale muito a pena Conferir os roteiros E se possível Os filmes Realizados durante esse período Em que o Hélio de Sica ficou em Nova York Nem sempre é fácil Conseguir esses filmes E esses roteiros O que já indica Como essa parte da carreira do Hélio de Sica Não recebe a mesma atenção Da década anterior Eu disse roteiros Porque infelizmente Muita coisa ficou no papel Como projeto Eu acho que vale Procurar Materiais como Por exemplo A filmagem da Parada Gay De Nova York De 1973 Da qual o Hélio de Sica Fez três blocos de filmagem Neirótica Também de 1973 Com filmagens Dentro do Loft 4 O apartamento em que ele morava Na segunda avenida de Nova York E que ele tinha batizado De Babylonests Em um trocadilho com Babilônico Esse é um vídeo Que funciona Como um making of De um trabalho não narrativo Composto por fotos Também chamado De Neirótica Que foi exibido Na Expo Projeção 73 Uma mostra organizada Pela Aracia Amaral Em São Paulo No vídeo Aparecem os chamados Garotos de Ouro De Babylonests Que São os jovens fotografados E tem Por fim Tereza Jordão Que é um outro vídeo curto E difícil de encontrar Mas eu acho que É bem interessante Pois Ele registra Uma performance Do próprio Hélio de Sica Nesse filme O Oiticica se monta Se maqueia E se veste Para se transformar Na personagem Tereza Jordão Bom Eu vou deixar O link do projeto Hélio de Sica Que é onde vocês Podem encontrar A grande maioria Dos documentos Originais De processos De pesquisa dele Isso vale Para quem tiver Realmente muita disposição Para vasculhar Texto manuscrito E datilografado Já deixo esse aviso Para quem ainda Não conhece muito Da obra do Oiticica Eu acho que Vale a pena Acessar A enciclopédia Do Itaú Cultural Que é De um acesso Bem mais fácil E assim Eu encerro A minha participação Nesse vídeo Muito obrigado Rética Pelo convite Pelo espaço E por todo o trabalho Que você realiza Aqui no Arte de Segunda É sempre uma alegria Poder colaborar Com esse projeto E eu espero Que a gente consiga Conversar mais Sobre esse tema Para quem quiser Me ouvir falando De história Teoria Crítica de arte E temas afins Pode procurar Por Não Pode Tocar Em todos os tocadores De podcast E eu faço parte Das equipes Dos podcasts Pindorama Lá da rede Leitor Cabuloso Em que a gente Comenta As narrativas Curtas Da recente Ficção Especulativa Nacional E também Do midcast Política Com análises Semanais Desse agradabilíssimo Cenário Da política Brasileira Se você quiser Me ler Eu escrevo Resenhas Textos De processo Crônicas E contos Para o site Notamanuscrita.com E eu estou No twitter Como Arroba Lhama na lama Novamente Muito obrigado Rética Muito obrigado A você Que assistiu Esse vídeo Até aqui E até a próxima Cara Hipólito Simplesmente Você deu uma aula Aqui Sobre Helio Oiticica Sim Helio Oiticica Era uma Grande bicha Isso não tem Como ser escondido Do seu trabalho Da sua arte Porque a sua arte Porque a sua arte Em si Revela Esse aspecto Da sexualidade Traz o corpo Ali como centro Do debate Ignorar Esse grande espaço Que ocupa o corpo E a sexualidade Dentro da obra De oiticica É Oitic Amansar Essa arte É Trazer Ela Para baixo É rebaixar E diminuir As possibilidades De interpretação Que ela tem Quando a gente Pensa na arte A gente tem que pensar No seu todo A gente não pode Ignorar um lado Ou o outro Simplesmente Porque isso vai ser Mais palatável Para o público Vai ser Mais mainstream É até interessante Fazer um paralelo Entre oiticica E a obra De Alair Gomes Onde o corpo Dentro da fotografia Do Alair Gomes Ele ocupa Esse espaço De objeto De desejo Isso é visível Dentro das Produções artísticas Do oiticica Também Quando ele fotografa Homens Utilizando os parangolés É obviamente Que ele está carregando Ali um olhar Da sexualidade Um olhar erótico Para aquelas imagens Aquele objeto Aquela pessoa Que está à sua frente Carrega ali Um impulso De desejo E aqui Parafraseando Irene Small O corpo Já não pode Ser compreendido Como uma entidade Estática E sexuada Identificável Por meio De uma forma Estável Em vez disso Trata-se De uma série De modalidades Não normativas Irregulares Imutáveis Um conteúdo Cujo caráter Social E sexual Pode ser Modificado E reconcebido Não tem como Ignorar isso Quando o oiticica Ele traz Esse aspecto De agitador Cultural Para suas ações No qual Ele se manifesta Dentro da sua Persona Dentro da sua Sexualidade Com toda a sua Bicheza É claro que ele está Trazendo isso daí Como um contexto Político Dentro de uma sociedade Que é machista Dentro de uma sociedade Que é LGBTfóbica Dentro de uma sociedade Que oprime e mata Pessoas pelos seus corpos Então é interessante Então é interessante a gente Olhar esse lado É interessante a gente Pensar Hélio Dentro desse contexto E é interessante a gente Celebrar Hélio Dentro desse contexto Sim Por um Hélio Mais bicha Antes de fechar Antes de fechar esse vídeo Eu não posso deixar De agradecer mais uma vez Ao Rodrigo Hipólito E sua participação Brilhante Rodrigo Você trouxe muitos insights Aqui para o Arte de Segunda E pessoal Não deixem de escutar O Não Pode Tocar Um podcast sobre Crítica E história da arte Sempre discussões Embasadíssimas Interessantes E sempre convidados De primeira É isso aí Fiquem bem Fiquem com orgulho E até a próxima Nos acompanhe também Nas redes sociais Twitter e Facebook Arte de Segunda No Instagram Rodrigo Rética E você pode contribuir Financeiramente Pelo Apoia.se Barra Arte de Segunda